Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 8 e versículo de número 7 que diz assim Jesus lhes disse, eu irei curá-lo, mas o centurião respondeu, Senhor não sou digno que entres em minha casa, manda apenas uma palavra e o meu servo será curado Agora eu vou ler o versículo de número 13 que diz assim Então disse Jesus o centurião, vai-te e seja conforme a tua fé e naquela mesma hora o servo foi curado, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra A palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, que o centurião tinha um servo que estava enfermo Mas a palavra do Senhor nos diz que Jesus iria lá na casa dele para curá-lo Mas ele compreendia, e somente uma palavra de Jesus, aleluia, mudaria todo o percurso daquela história Somente uma palavra de Jesus traria a cura que aquele rapaz precisava Deus me trouxe aqui para te dizer, aleluia, seja como o centurião Saiba que somente uma palavra minha, amandarastuidecanta, é o suficiente para que eu venha operar Porque alguém está esperando Deus, aleluia, fazer algo sobrenatural Para dizer para você que vai te curar, que vai libertar você, vai restaurar teu casamento Vai restaurar as tuas finanças, você está esperando algo sobrenatural E Deus te dizendo, não, e se eu quiser somente mandar uma palavra hoje, amandarastuidecanta E se eu quiser somente mandar uma palavra e mudar tudo Porque com uma palavra Jesus tem o poder de mudar tudo E ela está dizendo para alguém como eu mudei, amandarastuidecanta A vida daquele servo do centurião com uma palavra, eu não fui nem lá Eu somente lancei a palavra, amandarastuidecanta Eu somente disse, ei, aleluia, ele estará curado Quando você chegar lá, o teu servo estará curado Ele disse aqui, versículo de número 13 Então Jesus disse, seturião, vai, seja conforme a tua fé E naquela mesma hora o servo foi curado Ou seja, aleluia, quando Jesus, ele manda uma palavra Amandarastuidecanta, ele se responsabiliza por ele E a palavra dele tem poder Ele está dizendo, eu estou enviando Você crê que Jesus está enviando uma palavra? Para aquilo que você necessita Para a tua necessidade Jesus está dizendo como eu Enviou a palavra para a casa do centurião E o servo dele foi curado E o servo dele foi curado Eu estou hoje enviando uma palavra Pessoas aqui não vão ver nada sobrenatural Vão somente, aleluia, ver uma palavra de Cristo Jesus vai mandar uma palavra e pronto Tudo vai começar a acontecer Jesus vai mandar uma palavra E esse casamento vai ser restaurado Jesus vai mandar uma palavra e a tua vida vai começar a mudar O Senhor está dizendo para alguém Será do de repente porque é o Senhor Amante, chorei, decanta, lastui Não preciso de muito para agir Ei, Jesus não precisa de muita coisa para operar Esse centurião entendia disso Ele disse, ei, só manda somente uma palavra para a minha casa Se o Senhor mandar uma palavra, eu tenho certeza que ele vai ser curado Porque eu sei que o Senhor tem autoridade para isso Jesus está dizendo, na minha autoridade eu mando uma palavra hoje para aquilo que você necessita Receba em nome de Jesus Se você tem fé o suficiente, receba Jesus está dizendo como eu mandei uma palavra Aleluia para a vida Aleluia para a vida do servo do centurião Para a casa do centurião Eu estou mandando hoje uma palavra Para aquilo que você necessita, amém? Vamos orar em nome de Jesus Receba Jesus está mandando uma palavra Vamos orar? Maravilhoso Deus, souberno eterno Pai Que estamos, Pai amado, Pai santo e Pai querido Para te agradecer Obrigada, Jesus Obrigada porque só basta uma palavra E o Senhor está dizendo Eu estou ordenando uma palavra para a tua vida Ai, decanta, lastui Eu estou ordenando uma palavra para a tua história Era mandar uma canta Tem uma palavra minha Andereço e decanta Que está chegando até o encontro Ei, quanto tempo você espera, né? Aleluia, é uma grande mudança E você pensava que ia vir de outra forma E Jesus está dizendo Eu estou enviando uma palavra Basta somente uma palavra Não vai ser muita coisa Mas eu mando uma palavra Aleluia, não vai ser muito vento Não vai ser muita Aleluia, glória no Senhor Tempestade Não vai ser muita agonia Não Eu vou mandar somente uma palavra Na calmaria Vou chegar aí, aleluia Vou mudar tudo A Bíblia diz que Aleluia Quando Elias estava dentro da caverna O Senhor Ele veio no cício Suave e tranquilo O Senhor não estava no fogo O Senhor não estava no ventre O Senhor estava no cício Suave e tranquilo E Deus está dizendo No cício, suave e tranquilo Hoje eu te digo Que eu mando uma palavra Para a tua vida Hoje eu te digo Que eu mando tudo Aleluia Eu mando tudo na tua história Eu mando tudo Aleluia Na tua trajetória Eu quero você Crer nesta palavra Faça como o centurião Hoje Creia Aleluia E Jesus tem poder Porque ele vai começar A mudar a tua vida Deus, obrigada Obrigada Jesus Por enviar uma palavra Porque somente Basta uma palavra Para o Senhor mudar tudo Gratidão por esta palavra Eu te peço Abençoa cada um que está me ouvindo Guarda, cura, livra Liberta, restaura Abre porto de emprego Fecha a sepultura E te faz todo mal Pai, obrigada Espírito Santo Obrigada Porque basta somente Uma palavra Para as nossas vidas Para que tudo mude Pai E a palavra do Senhor Está chegando na vida De cada um que está me ouvindo agora Se eles creem Pai amado Tenho certeza Que tudo vai começar a mudar Gratidão por esta palavra Fica conosco Pai, Filho e Espírito Santo Eu te peço Te agradeço Em nome de Jesus Amém Receba Jesus está mandando Uma palavra Para esta situação Que você necessita E tudo Começará a mudar Diante da palavra Que ele está enviando Que Deus te abençoe